E aí gente fina, tudo bem com vocês? Um bom domingo pra vocês, um bom almoço, um bom descanso, mas o clima lá na família Camargo não tá assim não, viu gente? O clima na família Camargo tá tenso, Zilu já perdeu até a paciência, as estribeiras e tudo junto, gente. Zilu, é, Zilu andou falando aí umas coisas aí pra amante, né? Porque amante agora só porque tá com esse filho aí na barriga, tá querendo aparecer. É aonde que eu falo? Ela agora vai aproveitar de todas as maneiras, né? Vai tirar aproveita aí porque agora tá grávida, todo mundo tem que ter dó, todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que, né? Se não, não é assim. Pra mim, pra mim, tá no grávida ou não tá no grávida, pra mim dá na mesma, filho. Eu não tô agredindo o bebê, eu não tô batendo no bebê, não tô xingando o bebê. Porque pra mim não é assim não, pra mim vai ser do mesmo jeito que era. Só que o bebezinho é um bastardo, né? Que eu falo sempre aqui. O que que ele vai ser? Um bastardo mesmo, né? É só gente que não gosta da verdade que fica escondendo as coisas e nunca não fala, né? Mas aqui a gente é transparente, aqui a gente fala mesmo, né? É, Zilu Camargo perdeu a paciência aí com tanta chacota dessa amante aí, né? Amante que veio passando mal, tá quase morrendo, né? Tá quase morrendo, tá quase indo pro cemitério já, né? Porque tá tentando tanta vida dos outros que o povo agora já não tá aguentando mais, nem na família Camargo, né? É pra parar o carrinho do cemitério lá pra carregar o caixão dela, né? Essa vibra infeliz, né? É, Zilu Camargo aí já andou falando as coisas aí. Zezé, que não se meta na frente de Zilu não, hein? Não se meta não, porque a Zilu não é aquela mais não, hein? A Zilu agora qualquer coisinha, ela vai meter a mão na fuça mesmo. Vai meter a mão na fuça pra ficar vermelha, é isso mesmo, Zilu. Mete a mão na fuça mesmo aí, e pronto. Quanto que você der uma de doida aí, subir no salto, e subir nos trens aí, começar a dar uma de doida. E todo mundo enfia o rabo entre as minhas pernas, e vai parar de atormentar. É isso aí que você devia ter feito no começo. No começo você devia ter enchido essas focinhas aí, tudo de tapa na orelha aí, e botar todo mundo no lugar deles. Mas não, você é chique demais, já nasceu chique, né? A gente às vezes tem que ser barraqueira, minha amiga, porque senão as coisas não andam não, viu? Se a gente for chique demais, ficar querendo ser chique, tudo assim, não funciona não, querida. Às vezes a gente tem que fazer barraco nessa vida, né? Então, a Zilu, falando umas coisas aí, e pra véia matriarca também, Zilu andou falando também, falou assim, ó, tá feliz, tá contente? Fica na sua, com seu filho abençoado, com seu neto abençoado, que tudo você chama de benção aí, fica aí. Tá feliz? Fica na sua. Parece que não tá feliz, não, porque quem tá feliz não fica nas redes sociais aí, conversando bosta, fiado, não, né? Quem tá feliz, procura sair de rede social. Quem tá feliz não precisa ficar falando pros outros que tá feliz, o que tá acontecendo, o que tá comendo, o que tá fazendo, não, né? Zilu já falou aí, os estribeiros aí, Zilu já cansou. E dessa vez ela veio pra poder botar esse povo no lugar deles. Dessa vez ela não vai deixar passar barato, não. E a amante que pensa que vai humilhar os filhos da Zilu por causa de bastardinho que tá chegando, ela tá procurando mais problema pra ela. Ela engravidar desse bastardinho aí foi a pior viagem que ela fez, porque daqui pra frente, se esse bastardinho nascer, chegar a nascer, a Graciela vai sofrer o resto da vida dela. É, vai ser sofrimento o resto da vida dela com humilhação dos filhos do Zezé, com negócio de herança, vai ser só bagunça. Aí eu falo pra vocês, essa vibra dessa Graciela queria o quê? Não é dinheiro? Porque como você vai botar uma criança no meio de um rolo desse, amante, separação, brigas e tudo? Como você vai trazer uma criança pro meio desse? É dinheiro que ela quer, é o dinheiro. Mas só que esse dinheiro que ela tá querendo, ela vai fazê-la infeliz pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque eu não sei que tanta loucura é essa por dinheiro que bota até um ser no meio disso tudo, né? É complicado, né, gente? Mas fazer o quê? Até o próximo vídeo. Percebi agora, com todas essas mentiras, essas coisas que você tá inventando, eu agora caí na real que você quer holofote.